Voltei, demorei, mas voltei, gente, tá aqui, ó, como eu falei, os de menininha, tá, que nós ainda temos, eles também, ó, bórezinho, esse também é a grade do P até o GG, aí você chama a sua vendedora, separa, tá, são peças lindas que vão de 14, quase 15 reais, 14,95, esse é vestidinho, ele vem com a calcinha, ó, duas opções de cores, até 22,45, tá bom? Já com desconto, também de 50%, tem banho de sol, de tecidinho, tá, não é malha, ó, outra opção de cor do vestidinho, então ainda tem bastante pecinha aqui da Planeta Pano, tá, pra vocês aproveitarem, esse é um conjuntinho, ó, no bebê, lindo, 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 ó, os shorts parecem um jacarzinho, tem detalhes, um luxo, gente, essas pecinhas aqui, tá saindo com preço legal, são opções que ainda tem, de repente você, agora, final de ano, chá de bebê, tá acontecendo muito chá de bebê, então compensa você ter essas pecinhas diferenciadas, né? A mãe de bebê, ela quer vestir um bebê diferente do macacãozinho, então essas peças vão sair de 14, 15 reais, tá, vamos arredondar pra 15, até 22,45, 22,95, o mais caro, já com o desconto do Black Friday, a mãe e filha, ó, tá, nas duas opções de cores, aí tem a calcinha também, olha que gracinha, pedrinha de brilho, tão lindas as peças de bebê, olha os shorts, que coisa linda, então, gente, bora aproveitar os menininhas da Planeta Pano, tô filmando porque eu sei que vocês gostam muito de Planeta Pano e às vezes fica focando no que não tem, né? Então, vou mostrar aqui o que a gente tem, porque aí fica mais fácil você já bater aí o olho no seu, na sua prateleira e ver o que tá precisando. Lembrando que o pedido mínimo é 600 reais pra envio, olha que graça essa peça, é pra envio é 600 reais, se for comprar direto na loja é 300 reais líquido, tá bom? Então, corre pra cá, que ainda dá tempo de você separar bastante peça bonita da Planeta Pano, o Black Friday vai finalizar, vai acabar, então, pra você não ficar sem esse restinho de peças. Depois eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês do que tem ainda pra vocês aproveitarem o Black Friday.